Olá, bom dia! Essa quarta-feira está linda. Nova aliança e vida eterna. Então Jesus declarou, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Como essa promessa é preciosa para os dias de hoje. O luto sempre existiu, a morte sempre existiu, mas parece que ela nunca esteve tão perto como nos dias de hoje. E a promessa da vida eterna é uma âncora de esperança para os nossos corações. E sabe, podemos sim usufruir das bênçãos da nova aliança nos dias que vivemos, na nossa peregrinação, na nossa trajetória rumo ao céu. Mas um dia, queridos, um dia, Deus removerá toda causa de dor e angústia. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Ele será vencido. Ele está lá no fim da fila, esperando a sua vez, esperando o seu momento. Mas ele será, enfim, vencido. E vencido por quem? Vencido por Jesus, que a tudo venceu, inclusive a morte, em outros e em si mesmo. Por isso, hoje, nós não somos proibidos de sofrer, de nos entristecer ou de chorar pelos que morrem. O que nós somos proibidos é de perder a esperança. Porque Cristo é a esperança da vida eterna. A nova aliança terá como recompensa final a vida eterna. Por isso, não desista. Por isso, não desanime. Por isso, persevere. Esse será o grande prêmio de Jesus para você. Oremos. Grande e eterno Deus, bondoso Pai, Obrigado, porque um dia em Jesus teremos a vida eterna. Porque um dia em Jesus viveremos para sempre. Por isso, Senhor, te aceitamos e aceitamos a nova aliança hoje. Cuida de nós. Tenha a misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.